Música Alô amigos, quem fala o rádio Estou no nosso Game Freak, esse canal é Madrugatina, Madrugatina da Madrugada E no último vídeo eu fui embora porque eu fui vasculhar e... Cara, a gente tá travado aqui Não importa onde eu ande Eu saio sempre no mesmo lugar E eu não consigo sair mais do ca... Dessa parte do... Do reino do Asgore, cara Então eu vou ter que enfrentar ele mesmo Puta que pariu Então Asgore, eu e você de novo, amigão Pode vir Ah, voltou tão cedo Como se sente? Cara, eu me sinto forçado a lutar com você Proceder Entendo Então, é isso Ah, Asgore, pra que é isso, cara? Preparado? Ai, meu Deus do céu Do céu Uma luz ilumina a sala O crepúsculo resplandece através da barreira Parece que sua jornada finalmente acabou Você é ciente de determinação Humano Foi bom te conhecer Adeus Adeus Ué? Eu masei Toriel Ah, meu Deus do céu Caralho Mas que criatura terrível Torturando uma alma tão inocente Não tenha medo Minha criança Sou eu, Toriel Sou amigo e guardiã Caramba, onde você tava o jogo todo, mulher? Eu lutei com a Flora que tentou me matar Eu lutei com o monstro Depois descobri que a Alphys era assassina E que a Aldine tentou me matar com lanças laser Depois eu tive um encontro com o Papyrus E o Papyrus Não sabe o que eu encontro E eu andei numa barca por ali Que eu lutei com todo mundo Eu lutei no poder E eu achava a Vila Tênis Mas só tem cachorro E a Alphys Assustou um monte de moço Que vira pó, cara Onde você? Que porra de guardiã é você Que sumiu o jogo inteiro Como é que eu não sei Guardiã? Eu cheguei até aqui sozinho É possível a notificação No início eu pensei que Te deixaria fazer essa jornada Até aqui sozinho Quer, mas Eu fiz Mas não pude parar De me preocupar com você Sua aventura deve ter sido Tão traiçoeira E no fim Ela te forçaria A fazer uma escolha horrível Pra sair daqui Você teria que tomar A vida de outra pessoa Você teria que derrotar Asgore Contudo Eu percebi que Eu não posso permitir isso Não é certo Não é certo Eu só posso sair daqui Não é isso Que eu estive tentando Prevenir esse tempo todo Então Por hora Vamos suspender essa batalha Por mais terrível Que asgores seja Ele merece piedade também Tori Tori Você voltou Não me vi com essa De Tori Tremor Seu verme patético Se você quisesse Mesmo libertar Nosso povo Você poderia ter cruzado A barreira Após ter pego Uma alma E então Pergo mais seis Almas dos humanos Voltada e libertada A todos pacificamente Em vez disso Você fez todos Viverem em desespero Porque você preferiu Ficar aqui Esperando que mais Nenhum outro humano Viesse Caralho Eu podia atravessar a barreira Com uma alma só Que filho da puta Mano Tori Você está certa Eu sou uma criatura Terrível Mas você acha Que poderíamos Ao menos ser amigos De novo É Não Asgore Asgore Humano Ninguém luta Ninguém Todo mundo Vai virar amigo Se não Eu vou Eu vou Olá Eu sou Toriel Você é amiga do humano? Prazer te conhecer Sou Vou te conhecer Esgore Esgore Aquela sua ex Putz Aguenta firme Grandão Ei Ninguém machuca Ninguém Você é outra amiga? Eu sou Eu sou Eu sou o Toriel Olá Oi Tem dois deles Ei Ninguém luta Ninguém Se alguém lutar Com alguém Então Eu serei forçado A pedir ajuda Para Andini Olá Olá Sua majestade Ei Humano O Asgore Fez da barba E clonou ele mesmo Ei povo Como vão? Essa voz Olá Acredito que nós Nos conhecemos Ei Eu conheço sua voz também Eu sou o Toriel É tão bom te conhecer O nome é Seus E Ah Eden Oh espera Então Esse deve ser Seu irmão O Papyrus Saudações Papyrus É tão bom Finalmente te conhecer O seu irmão Me falou tanto Sobre você Oi Não acredito Que o clone Dos Gores Sabe quem eu sou Esse é o melhor dia Da minha vida Ei Papyrus Por que o esqueleto Foi ao cabeleireiro? Ah Pra guardar o cabelo? Não Mobinho O esqueleto Foi ao cabeleireiro Pra fazer as costeletas Nossa Não 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 Mudei de ideia Esse é o pior dia Da minha vida Vamos lá Agora Vai ficar tudo bem Ainda tem muito Peixe no mar Verdade Asgore Onde não está certinho Sobre essa coisa de peixe As vezes você tem que Parar de ir atrás De monstros peludos Você Tentar um peixe E tentar achar um peixe Bifofinha É uma metáfora Você está tentando Você está tentando Não fazer uns Falamânticos Agora? No fim do jogo? Bom Eu acho que é uma boa analogia Ai meu Deus Por que vocês duas Não se dão Umas beijocas Logo? A audiência Está morrendo Por um pouco De ração romântica Ei Cala a boca Nossa A ousadinha Daquele cara Não é? Alphys Alphys? Eita Porra Não Ele está certo Vamos nessa Eu Entendi Agora Que você vai dar Umas beijadas Na Alphys Bom Eu acho Se você quiser Então Não se segure Eita Gói Do céu Espera Não na frente Da criança Eita Porra Não Certo Desculpa Eu me deixei Levar um pouco Uma bom beijo Era muito engraçado Uma beijo Nada fora Meu pequeno Parece que você Deverá ficar Por mais um tempo Mas vendo Todos esses Ótimos amigos Que você fez Eu acho Eu acho Que você será feliz Aqui Eita E agora Ei Isso me lembra Papiros Você ligou Para todos Virem aqui Né Bom A não ser Ela Enfim Se eu cheguei Aqui antes De você Como você Soube Como ligar Para todo mundo Degamos Que Uma pequena Flor me ajudou Uma Uma Pequena Flor Ah não Mano Seus idiotas E quanto vocês Estavam tendo Essa sua conversinha Eu peguei As almas Humanas E agora Não só elas Estão sob Meu poder Mas as almas De todos Seus amigos Vão ser Minhas Também E vocês Salam Com a melhor Parte É tudo Culpa Sua É tudo Porque Vês Eles Te amarem Tudo Aquele tempo Que você Passou Vindo Eles Encorajando Eles Importando Com Eles Sem tudo Aquilo Eles Não teriam Vindo Aqui E agora Com as almas Deles E dos Humanos Juntas Eu Vou Atingir A minha Verdadeira Forma Por que Eu ainda Estou Fazendo Isso Você Não Entende Isso É Tudo Apenas Um Jogo Se Você For Embora Do Sub-Solo Contente Você Vai Ganhar O Jogo Se Você Ganhar Você Não Vai Mais Jogar Com Com Então O Que Eu Ia Fazer Mas Esse Joguinho Entre Nós Nunca Vai Acabar Eu Vou Deixar A Vitória A Sua Frente Bem Ao Seu Alcance Então Arrancá-la De Você Um Pouco Antes Que Possa Agarrá-la De Novo De Novo De Novo Escuta Se Você Puder Me Derrotar Eu Eu Daria O Seu Final Feliz Eu Traia Seus Amigos De Volta Eu Destruiria A Barreira Todos Finalmente Ficarão Satisfeitos Mas Isso Não Vai Acontecer Você Eu Vou Te Mantar Aqui Não Importa O Que Aconteça Ai Caralho Floyd Não Mesmo Que Isso Signifique Te Matar Um Milhão De Vezes Caralho 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 Eu Não Consegui Mexer Não Consegui Mexer Não Consegui Mexer Não Consegui Não Consegui Porra Essa O Que Não Tenha Medo Meu Pequeno Não Importa O que Aconteça Nós Sempre Estaremos Aqui Para Protegê-lo Isso 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 Mesmo Mano Você Pode Vencer É Só Fazer O Que Eu Varia Acreditar Em Você Ei Mano Se Passou Por Min Você Pode Fazer O Que Quiser Então Não Se Preocupa A Gente Está Com Você Até O Fim Que Tu Não Deu Uma Surra Nesse Cara Ainda Vamos Lá Esse Esquisitão Não É Nada Para Você Tecnicamente É Impossível Que Você Vença Ele Mas De Algum Jeito Sei Que Você Vai Conseguir Humano Pelo Futuro Dos Humanos E Monstros Tenha Determinação Lá Lá Estamos Com Você Você Consegue Caralho Todos Moços Você Tem Que Ganhar Você Consegue Ribbit Mano Tá Todo Aqui Não Eu Não Posso Acreditar Isso Não Pode Estar Acontecendo Vocês Vocês Meu Deus Eu Não Posso Acreditar Que Vocês São Todos Tão Estúpidos Todas Suas Almas São Minhas Que Não Tá Todo Mundo Mano Puta Que Pariu Ai Caralho Não 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 Que Porra É Essa Quem É Você Quem É Você Mano Que Porra É Você Final Estava Cansado De Ser Uma Flor Caralho Salve Ragnas Você Está Aí Mano Ele parece A Toriel Parece Sou eu O seu melhor amigo Azriel Dremur Meu Deus Meu Céu Não Não É É O Fim Ai Meu Céu Avental Fijadeira Batata Picolé É O Fim Agir Azel Demur Checar Azel Demur Ataque Venido Feito Venido Ser lendário Composto por Todas as Almas Do Subsolo A verdadeira batalha final Estava finalmente Começando Azel Demur Checar Esperança Você manteve a esperança Você reduziu Quanto dano Receberá nessa rodada Caralho Mano Meu Deus Céu Puta Que Pariu Ai Caralho Consegui Consegui Troca Tô me dando Tô me dando Tô me dando Ok Azel carrega Shockbreaker Azel Demur Sonho Você pensa na razão De você estar aqui Você pode sentir Um espaço vazio Em seu inventário Ficando menor e menor Quer saber Eu não ligo mais Para destruir esse mundo Caralho Azel invoca Calce Comer Você comeu Nicolé Você comerou 11 de HP Depois que eu te derrotar E obter controle Depois que eu te derrotar E obter controle Total Sobre a linha do tempo Eu só quero reiniciar Tudo Caralho Moleque Meu Deus 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 Ulti Sonho O que é batata? Uma batata Você que come as batatas Você comerou 13 de HP Todo o seu progresso As memórias de todos Eu vou levar tudo De volta ao zero Por que isso é tão difícil Desviar Item Ulti sonho Por meio de determinação O sonho se realizou Você recupera 17 HP Caralho Então nós faríamos Isso tudo de novo Caralho Aí eu preparo a Chaos Buster Esperança Você ainda mantém Dano reduzido E você sabe qual a melhor parte disso? Você faria mesmo Caralho Que merda Eu tô quase morrendo Ulti sonho O sonho se realizou Você recuperou 17 HP E aí você perderia Pra mim de novo Ai caralho Tô errando os netos Caralho Que merda Aliás pra fazer a Chaos Buster Último sonho O sonho se realizou Só HP se maximizou Eu tô tomando muito pau dele E de novo Caralho Que merda Eu tô tomando muito pau dele Espera aí Eu preciso disso O sonho se realizou O seu HP se maximizou Tá E de novo Agir Sonho Seus itens se enchem de sonhos Caralho Por que você quer um final feliz? Por que mano? Eu sou do bem E eu tô jogando essa merda Há um ano E eu tô Eu tô jogando aqui desde 2017 Faz uma hora que eu tô jogando E eu mereço um final feliz Ah, eu morri Caralho Mas você recusou É o fim Mas eu demor Caralho Que da hora Esperança Você manteve a esperança Você residiu Quanto dano recebeu Nessa rodada Você ainda mantém Dano reduzido Caralho Eu tô cozido aqui Sonhos O sonho se realizou Você que curou 17 HP Caralho Mano Eu tô me jogando Nas estrelas Mano Caralho Eu tô chegando É que eu não enxergo Nada E se recusou Caralho Moleque Que difícil É o fim Tá Item Aventar o sonho Agir Esperança Você manteve a esperança Você Quanto dano Retornou nessa rodada Agir Agir Esperança Você ainda mantém Dano reduzido Caralho Caralho Para Galactia Brazing Esperança Você ainda mantém Dano reduzido Yeah O sonho se realizou O seu HP se maximizou Por que você ama Seus amigos Mano Porque eles fazem bem Para mim É isso Porque amigos São irmãos Que não nasceram Da sua mãe Porque amigos São A verdadeira O verdadeiro motivo De eu existir Estou aqui no lado Eu vou preparar Chaos Blaster Você ainda mantém Dano reduzido Por que você nunca desiste Cara Por que Se eu desistisse Eu não teria chegado Até aqui Eu não tenho De nada que eu sou Desistir não faz parte Do meu plano Cara O meu plano é Ir para sempre Vencer E você é mal Cara Eu sou bom Então eu sou bom Desistir Eu estou mal Caralho Mano Quase morri Caralho Vai Porra Isso não é delicioso O que mano Eu estou achando Valdrenalina Para caralho Só determinação O poder Que deixou Só determinação O poder Que te deixou Chegar até aqui Ele será Sua ruína Não vai não Cara Yeah Maldito Azeal prepara Hypergoner Vai tomar no cu Olha que esperança Você ainda mantém Dano reduzido Agora Já basta De brincadeiras É hora De apagar Essa linha Do tempo De uma vez Por todas Ai caralho Mesmo após Aquele ataque Você ainda está Em meu caminho Uau Você é mesmo Algo especial Mas não fique Tão arrogante Até agora Eu só estive usando Uma fração Do meu poder Verdadeiro Vamos ver Que bem Sua determinação Fará contra isso Ai caralho Azeal bloqueia O caminho Eu não posso Fazer mais nada Caralho Mano Peraí Caralho Azeal Agir Azeal Debater Não consegue Se mexer Eu posso Sentir Sempre que você Morre O seu vínculo A esse mundo Enfraquece Sempre que você Morre Seus amigos Te esquecem Um pouco mais A sua vida Acabará aqui Em um mundo Onde ninguém Lembra de você Caralho Não dá pra esperar Isso O mundo inteiro Está acabando Não consegue Se mexer Ainda você Persiste Não importa Em poucos momentos Você esquecerá De tudo Também Essa atitude Te servirá Bem A sua próxima Vida Volta Eu não sei Se vai chegar O momento Que eu vou Morrer mesmo Ainda Vamos lá Me mostre Para que serve Sua determinação Agora Caralho Nunca se diz Que ela Disso Mano Não consegue Se mexer Nada Aconteceu Você se Departe Nada Acontece Você tentou Acessar Seu arquivo Salvo Nada Aconteceu Você tentou Novamente Acessar Seu arquivo Salvo Nada Aconteceu Parece que salvar O jogo É realmente Impossível Mas Talvez Com o pouco Poder Que lhe resta Você possa Salvar Alguma outra Coisa Caralho Ah meu Deus Não posso Poupar Ele Caralho Liberou O poder De salvar Caralho Salvar Um dine Salvar Caralho Mano Cadê Toriel Primeiro Vou salvar Toriel Mano Primeiro Salvar Toriel Que foi a primeira Que me ajudou Toriel Por favor Você estendeu A mão Até a alma De Toriel E chamou Para os seus Amigos Você estendeu A mão Até a alma De Azriel E chamou Para os seus Amigos Eles estão Lá dentro Em algum lugar Não estão Nas profundezas Da alma De Azriel Algo está Reagindo As almas Perdidas Aparecem Alma perdida Quase Até que as almas Quase Até que a alma Quase Estraguei Tudo no final Agir Alma perdida Falar Piedade Abraçar Falar Abraçar Eu não sei o que você Fazer mano Eu falo com a alma Eu abraço a alma Preferência Piedade Mano Eu quero abraçar A alma Da Toriel Você abraça A alma perdida E diz que haverá Novamente Algo sobre isso É tão familiar Para ela E separa O seu próprio bem Me perdoe por isso Uou 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 Não Não esquece disso não As almas perdidas Estão de pé A sua frente Falar Abraçar Piedade Você Existe A lutar Contra as almas perdidas Algo sobre isso É tão familiar Para ela Ninguém mais vai sair Esse é o meu dever Ai caralho Uuu Meu Deus Seu Por que Tá tão difícil Isso aqui A alma perdida Estava de pé A sua frente Caralho Tudo que eu faço É errado Abraçar Falar Preferência Falar mano Você disparar Uma perdida Que será Queira Embora Se quiser Libertar A todos Algo Parece que está Fazendo A se emocionar Tomando Cu Hehehe Otário As almas perdidas Estão de pé A sua frente Falar Preferência Você disparar Uma perdida Que prefere Caramelo Em vez de Canela De repente As memórias Dela Começam a voltar Ao ver Se lembrar De você A outra Alma perdida Tentou Lembrar De você Também O seu destino Está em suas mãos Agora Você é o nosso Futuro Caralho Mano Você sente Algo Ressoando Levemente Dentro De Azriel Sal Aqui Já está Salvo Caralho Caralho Meu segundo amigo O que foi Papilus Queria me bater Meu segundo amigo Foi o O Sans Que me ajudou Para caralho Nas profundezas Da alma De Azriel Algo está reagindo As almas perdidas Aparecem Alma perdida Piada Que quebra Receita Insulta Mano A receita Do Papilus Você pediu Para a alma perdida Cozinhar Algo Para você Alma perdida Está tentando Esconder Sua alegria Devo capturar O humano Apenas isso Eu já desisti Ota porra Caralho Fiz merda Alma perdida Estão de pé A sua frente Isso tá Quebra a cabeça Vamos fazer Apenas quebra a cabeça A cabeça dele Vai Você pediu ajuda Com quebra a cabeça Para a alma perdida Ele não sabe porquê Mas ele quer muito Te ajudar Então todo mundo vai Por que você quer tentar Ota porra Caralho Por que eu estou tomando dano As almas perdidas Estão de pé A sua frente Piada Insultar Piada Você encontra A alma perdida Ou um sacadiro Ruim sobre esqueletos Ele parece Odiá-lo Mas outra A alma perdida Parece ter gostado Você nunca Os verá de novo Caralho Todo mundo dando Puta que pariu Piada Que a cabeça Insultar Você insultou A alma perdida De repente Suas memórias Estão voltando Vendo o quão legal Você foi com o seu irmão A outra alma perdida Se lembra também Não, não espera Você é meu amigo Eu nunca poderia Tercapitulado Tô torcendo por ti Pivete Caralho Moleque Você sente algo Ressono Dentro de Azriel Caralho Vou buscar mais Mano Agora Ondine Mano Ondine A gente lutou A gente brigou Muito Mas cara Obrigado Por toda a ajuda De verdade Ondine Eu gosto muito De você Nós vamos fazer A alma de Azriel Algo está reagindo Caralho Eu vou ter que salvar Ondine Porque ela Ai meu Deus Meu céu A alma perdida apareceu Alma perdida Soco falso Receita Lutar Sorrir Lutar Você se chocou Contra a alma perdida Com toda a sua força Ela sente seu espírito De luta Ele é familiar De algum modo Humanos Devem todos morrer Ah não Aqui não Filho da puta Fazer uma receita Você pediu Para uma perdida Te ensinar a cozinhar Ela sabe por que Mas ela meio que Quer te ensinar Você é o nosso inimigo Eu não sou seu inimigo Cara Toma no cu Soco falso Vou sorrir Vou sorrir Porque soco falso Você deu um sorrisão Para a alma perdida Como você lembra Que ela gosta de fazer De repente As memórias Começam a voltar Bom Alguns humanos São legais Eu acho Caralho Mano Você sente algo Resolando fortemente Dentro do Azriel De novo A gente vai salvar Esses caras Alphys Você foi a última Que eu conheci Mano Eu sei que você fez Você tentou ajudar Ai Caralho Alphys Eu sei que você tentou Ajudar os monstros Cara E fez aquela merda Mas Eu sei que você está tentando Fazer uma coisa melhor Tomar toda uma Eu perdoo você Alphys Vamos Vamos voltar Dá para fazer Dar uma da Azriel Algo está reagindo A alma perdida apareceu Não Não posso atacar ela A alma perdida apareceu Encorajar Lidar Quis Nerdar Mano Eu vou Encorajar você Cara Você diz A alma perdida Que continue dando A apoio a ela Algo sobre a maneira Que você disse Se é familiar Para ela Você me odeia Não odeia Não te odeio não Cara Olha o tanto de Metatom Vai me atacar Ai caralho Pensei que você não sabia Que você me atacar Você da puta Ah droga A alma perdida Está de pé Não soube de caralho Encorajar Nerdar Ligar Quis Eu vou te telefonar Você liga para a Azriel E dá uma perdida Ela começa a soar Ela sabe porquê Mas isso tudo parece Muito familiar Tem que continuar mentindo Não precisa não Cara Caralho Nerdar Você pergunta para a alma perdida Qual o desenho favorito dela é De repente As memórias começam a voltar Não Não é verdade Meus amigos gostam de mim E eu gosto de você também Obrigado Adolfes Você sente a alma Dos seus amigos Ressuando o dente Azriel Mais alguém Porra Só pode ser o Asgore Cara Estranhamente Conforme seus amigos Lembraram de você Alguma outra coisa Começou a ressoar Dentro da alma Com mais e mais força Parece que ainda Uma última pessoa Que precisa ser salva Acho que o Asgore Mas quem? De repente Você se dá conta Você estende sua mão E chama por seu nome O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem é, cara? Ai, mano Puta, cara Eu arrependi tudo Caralho É a alma Você sente as almas Dos seus amigos Estão dentro do Azel É a alma Dos filhos Do Asgore, cara Azel Dermur O que? O que você fez? O que é essa sensação? O que está acontecendo comigo? Não Não Eu não preciso de ninguém Você pensa assim, cara Para Não chega perto de mim Tá me ouvindo? Eu vou te partir ao meio Não vai partir não, cara Por que você está hesitando, hein? Último de sonho O sonho realizou Só que eu pensei mais que o sonho Vai, cara Diz Cara, eu sei que você está aí Radinus Você sabe por que eu estou fazendo isso? Por que eu fico lutando Para te manter aqui? Eu não sei, cara Você não é meu irmão, não, né? Puto, acho que ele é meu irmão Acho que a alma Que ela colocou no Flow É a alma do meu irmão Puta, mano Deixa eu Pera aí Acabei de ter um plot Um plot fodido aqui O meu irmão Que é o filho monstro Do Asgore Morreu Morreu Porque O filho adotado humano dele Morreu Caralho Vamos ver se eu pode adivinhar Eu acabei de ter um plot twist aqui O filho do Asgore, o monstro Pegou a alma do filho humano Do irmão dele humano E levou para a terra E por causa dos humanos E desse filho humano que morreu Ele morreu também Ele acabou ficando com ódio Da alma do De nós Do irmão dele humano E eu sou esse irmão humano dele E por isso que ele quer me manter aqui Junto comigo Para sempre Porque ele gosta de mim Deu fez Eu estou fazendo isso Porque você é especial Radinus Você é a única pessoa Que me entende Você é a única pessoa Que eu ainda consigo me divertir Eu não estou me atacando mais Cara Caralho Não Não é apenas isso Eu 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 estou fazendo isso Porque eu me importo com você Radinus Eu me importo com você Mais do que qualquer outra pessoa Eu sei cara Você não quer me atacar mais Então Para com isso Eu não estou pronto Para que isso acabe Eu não estou pronto Para que você vá embora Eu não estou pronto Para dizer adeus Para alguém como você De novo É ele mesmo Na verdade Eu não sou O irmão dele Mas ele criou Um vínculo comigo Porque eu lembro O irmão dele Eu sou bonzinho Aqui no irmão dele Alguma coisa do tipo Então Por favor Para de fazer isso E me deixa ganhar Ah Caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para 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 com isso Agora Caralho Mano Eu estou resistindo Nossa Mano Eu estou resistindo muito Caralho Caralho Que bonito Que bonito Eu estou tipo Mano Eu resisti Que sacola foda Eu resisti Mano Estava no 1 Eu resisti Tipo 0 0 0 0 0 0 0 0,1 Tá ligado Caralho 0 0,0 0,0 0 0,1 Caralho Mano Eu não vou desistir Cara Caralho Que foda Isso aqui Mano Hadnas Não, cara, para com isso Me sinto tão sozinho Rádinas Eu estou com tanto medo Rádinas Rádinas, eu... Eu... Cara, eu estou muito arrepiado Eu sinto muito Eu sempre fui chorando, foi Rádinas Eu sei Você não é o mesmo Rádinas, não é? Rádinas, você foi faz muito tempo Hum... Qual... Qual o seu nome? Frisk? 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 E tem um nome que eu dei de Rádinas Na verdade, eu não sou um personagem? É um... É um nome bonito Frisk? Eu não me senti assim faz muito tempo Como uma flor Eu não tinha alma Eu não tinha o poder de amar as outras pessoas No entanto Com as almas de todo mundo dentro de mim Eu não só tenho minha própria compaixão de volta Mas posso sentir a de todos os outros monstros também Eles se importam tanto uns com os outros E eles se importam com você também, Frisk Eu queria poder te dizer o que todos eles sentem por você Papiro, Sam, Dini, Alphys Toriel Mãos são esquisitos Apesar deles mal te conhecerem Eu sinto como se todos eles amassem você de verdade Haha Frisk, eu... Eu entendo se você não puder me perdoar Eu entendo se você me odiar Eu agi tão estranho e horrível Eu te machuquei Eu machuquei tantas pessoas Amigos, familiares, inocentes Não te desculpa pra tudo que eu fiz Perdoar Não perdoar Perdoar, cara Ah, perdão, cara Perdão O que? Frisk, por favor Você vai Você vai me fazer chorar de novo Além do mais Mesmo se você me perdoar Eu não posso manter essas almas dentro de mim O mínimo que posso fazer é devolvê-las Mas antes Tem uma coisa que eu tenho que fazer Nesse momento Eu posso sentir os corações de todos batendo como um Eles estão todos ardendo com o mesmo desejo Com o poder de todos Com a determinação de todos É hora dos monstros Finalmente serem livres Caralho, velho Ele vai abrir a barreira Caralho, velho Olha que foda Caralho Puta que pariu Mano, eu tô com o braço arrepiado pra caralho A barreira foi destruída Caralho Puta que pariu Esse é muito bom Ele pegou a mão de todo mundo Ele vai morrer, cara Todo mundo morreu? Todos os meus amigos morreram? Frisk Eu tenho que ir agora Sem o poder das almas de todo mundo Eu não vou poder ficar mantendo essa forma Daqui a alguns momentos Eu vou voltar a ser uma flor E vou deixar de ser eu mesmo Eu vou deixar de ser capaz de sentir amor de novo Então, Frisk É melhor você se esquecer sobre mim, ok? Apenas vá E seja feliz com as pessoas que te amam Confortar ele Dá um abraço nele, cara Caralho, mano É muito foda isso aqui, mano Acho que é muito foda Eu não quero soltar Frisk Você Você vai fazer um ótimo trabalho, ok? Não importa o que você faça Todo fogão está sempre ao seu lado, ok? Caralho, mano Isso é muito foda Bom, o meu tempo está acabando Adeus Caralho Mais uma coisa Frisk Cuida da mamãe E do papai por mim, ok? Caralho 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 Legenda Adriana Zanotto